Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e continuando com nossos shorts hashtag suculenta do dia, a escolhida de hoje será o Senécio Pelegrinos, mais conhecido popularmente como colar de golfinho. Eu esperei o meu aqui abrir as florzinhas para poder mostrar aqui para vocês, então agora eu vou mostrar um pouquinho mais de perto. Então pessoal, para quem não conhece, essa daqui que é o colar de golfinhos, ela é uma suculenta muito fofinha e se parece mesmo com um golfinho pulando assim do mar, tá vendo que bonitinho? É uma suculenta pendente da longas hastes como vocês podem ver aqui e ele também acaba dando florzinha. Eu esperei o meu aqui abrir algumas florzinhas para poder fazer esse vídeo aqui para vocês. A florzinha dele é exatamente igual do colar de pérolas, mas o do colar de pérolas ela tem um cheirinho de canela, já esse daqui o cheiro é diferente, não é tão gostoso como o de colar de pérolas. Eu prefiro mais esse do colar de pérolas do que esse, não gostei muito desse cheirinho não, mas aí vai de gosto né pessoal. Ela é uma suculenta que pode ser cultivada tanto no sol pleno quanto na meia sombra, você só deve regar ela quando o solo estiver totalmente seco e ela é muito fácil de se propagar através dos galhinhos, que é somente você arrancar algum galhinho que ele já vai fazer aqui as raizinhas, tá vendo aqui ó, se você arrancar esse galhinho e plantar ele num substrato seco, ele com certeza vai pegar e vai soltar raizinhas, ou se não você já pode escolher um galhinho que já tenha raizinha como esse daqui, que daí vai ficar muito mais fácil de você ter sucesso na sua nova mudinha, tá vendo esse daqui ó, ele já tem raizinha, então seria bem mais fácil você tá cortando aqui e plantando esse que seria muito mais seguro de você ter sucesso nessa sua nova mudinha. Como toda suculenta, o substrato dele deve ser bem aerado e você deve dar uma maneirada nas regas no outono-inverno, pra que o substrato não encharque demais e não acabe apodrecendo as raízes da sua planta isso é no geral tá pessoal, não só com essa suculenta, mas como todas as outras vamos dar uma maneirada agora nesse outono-inverno e o meu aqui como vocês podem ver ó, ele tá cheio de florzinha várias, 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 várias ponteiras, tá vendo? e olha só como ele fica pendente o meu aqui ó, já tá com florzinha praticamente no chão, olha só até enroscando já e aqui ele tá misturado com um colar de rubi, tá vendo? esse aqui atrás ó também tem vídeo no canal tá pessoal, pra quem quiser tanto do colar de golfinho, tanto do colar de pérolas eu tenho vídeos maiores e mais completos aqui no canal no hashtag suculenta do dia, tá bom? esse como é shorts é um vídeo mais curtinho pra você ter as dicas mais básicas pra você ter sucesso aí no cultivo de vocês, tá bom? mas então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram, dê um joinha comentem e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau, tchau